galera a gente tá dormindo no posto de gasolina a gente tava caçando um lugar pra gente dormir aí a gente conversou com o pessoal o Beto conversou com o pessoal do de um posto aqui e falou que a gente pode ficar aqui amanhã até as sete da manhã então a gente vai dormir por aqui hoje primeira vez que a gente vai dormir no posto de gasolina vamos dormir na rua galera boa noite boa noite olá pessoal bom dia bom dia acabamos de acordar agora estamos na rua saímos do posto às sete horas da manhã que tinha que sair rapidinho aí vemos nós estamos aqui no como é que chama esse espaço aqui secretaria dessa não secretaria do turismo tem um espaço legal vou mostrar agora para vocês aqui tô preparando um cafezinho vem cá comigo vou mostrar para vocês e aí aqui ó vamos preparando um cafezão fazer um todzinho olha o lugar que a gente tá vou mostrar para vocês aqui ali oi li oi olha isso a gente tá de frente do prédio vermelho lugarzão bonito é um lugar bem legal aí a gente tá aqui nesse espaço aqui mostrar para vocês aqui e a gente tá aqui nesse espaço o espaço bem bonito por sinal tem uns prédios gigantescos aqui olha que legal agora ali tá a gente tá marcando não sei se vocês vão conseguir enxergar ali ó no letreiro ali sete graus tá marcando sete graus e tem outro prédio grandão aqui ó e aqui agora vou começar a preparar o nosso café a gente dormiu no posto como vocês viram a gente mostrou ontem a gente foi dormir no posto hoje acordou a gente veio tomar café em outro lugar porque eu pôs gasolina no local que a gente dormiu ali era a parte que eles lavavam a carro ali né e que hora que eu mandou nós sair sete horas da manhã então quer dizer que seis horas eu tinha que acordar mas pegou o carro celular do posto vem mais para próximo do centro que a gente afastou um pouco do centro para dormir não resolveu nada o barulho continuou e aí a gente veio para um pra cá para essa área aqui que a gente está agora que a Secretaria do Turismo Secretaria do Turismo não tem nada a ver com a Secretaria a gente está no espaço de estacionamento e agora a gente vai conhecer um pouco a gente vai lá para o Morro do Elefante só que tem o acesso pelo teleférico e tem acesso com o carro a gente vai fazer o acesso com o carro é a gente vai mostrar né a gente vai mostrar aí o conselho nosso seria vocês dormir na rua em vez de dormir no posto gasolina nesse caso se não se preocupar com barulho ó belezinha só que tem que acordar se ele igual aqui a gente podia estar dormindo até agora entendeu mas esse silêncio que está aqui ó que a gente está cercado de prédio aqui mas ia dormir na rua sem segurança nenhuma mas qualquer barulho eu já pego um revólver que eu desenhei no papel ali né amor assusta é coisa é isso aí agora a gente vai mostrar depois daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês galera dá um joinha como é que faz amor dá um joinha se inscreva é dá um joinha compartilhe com os amigos se inscreva se inscreva que ajuda muito a gente a gente tá sempre fazendo coisas diferentes para vocês é e tem novidades no carro também a gente vai depois vai mostrar fazer um é um tour que chama é um tour mostrando algumas mudanças igual residência mesmo você uma parede aqui daqui a pouco derruba ela e assim vai galera mas é muito gostoso aqui viu né friozinho é muito legal até mais tarde né porque eu tô com sono o pastel aqui tá 10 reais a gente comprou um pastel dividido em dois é que era grande né 25 centímetros desse tamanho bem grandão mas não passou até aqui gostoso a gente comeu ali na aquela avenida ali do movimento né na avenida do movimento é muito legal lá entendeu é isso aí galera agora a gente vai guardar as coisas e vamos é passear passear vamos vou mostrar para vocês como é que tá a cidade sem movimento o povo tá tudo dormindo ainda os hotéis tô olhando por aqui os hotéis tá com as portas tudo fechado entendeu beleza daqui a pouco a gente continua o o Se inscreva no canal 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 E aí Tem duas opções Ou você vem do teleférico Ou você vem de carro Que abre 9 horas da manhã Muito legal Olha o elefante Olha o elefante de tamanho real E aí É só o dia ali, né? Marfim? Marfim 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E saímos lá do Morro do Elefante e estamos agora procurando o Horto Florestal aqui de Capos de Jordão.